Próximos dias já finaliza tudo, graças a Deus. Tem algum trabalho grande pra finalizar ainda? Não, o maior é só o muro e aquela cerâmica da arte. Ah, então pronto, fechou. O restante é só pintura mesmo. Aquela área da frente com charme, viu? Ah, eu gostei também. E verdade. O que o senhor tem a dizer pra esse povão maravilhoso? Que prestigia, acompanha o seu trabalho, colabora, torce, ora pela gente e muda a vida de pessoas. Sempre colocando um final feliz, onde seria um final triste. É verdade. Eu só tenho a agradecer a esse povo, um povo maravilhoso, especial. E pedir a Deus que sempre continue abençoando a vida de cada um de uma forma especial. E dizer que sem vocês nada disso poderia estar acontecendo e outras coisas que vêm acontecendo não estariam acontecendo. Então, vocês são muito importantes nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. E isso é gratificante e muito agradável a Deus. Quero deixar aqui a vocês o meu forte abraço. E falando em abraço, eu quero deixar um abraço aos meus amigos lá de Casa de Tábua, que sempre nos assistem. Casa de Tábua, no Pará, próxima redenção do Pará. Rapaz, eu não sabia dessa localidade não. O Pará é muito grande. É muito grande. São 144 municípios. Exatamente. Um dos estados maiores, um dos maiores estados do Brasil. Maiores. Tem tanto lugar que a gente ainda não... Eu queria deixar uma mensagem. Até duas. E essa mensagem foi tocada no meu coração. Não sei porquê, mas me deu vontade de dizer isso. Para você que está aí na sua casa neste momento, se você está passando por alguma dificuldade. Dificuldade dentro do seu lar, dentro do seu casamento. Eu não sei quem é a pessoa, mas se estiver passando, continue firme e lute para que nada venha destruir esta união em que Deus fez na tua vida. Muitas vezes, nós erramos por não reconhecer, às vezes, os nossos erros. Então, vamos procurar a reconhecer aonde está o erro. Se é em mim ou se é em outra pessoa. Reconhecendo isso, a nossa vida será próspera. Eu quero parabenizar a todos aqueles que têm longas datas de relacionamento com os seus familiares. O mais importante na nossa vida é a nossa família. Estarmos juntos e unidos e que o amor sempre venha prevalecer. Que Deus abençoe. Rapaz, muito bom! É isso. Obrigado!